Ó, eu tô aqui hoje pra te mostrar esse equipamento aqui, detector fetal. Você pode usá-lo na sua clínica, em home care, você mesmo fazer a escuta do bebê. Vem cá, eu quero te mostrar esse equipamento, olha só. Ele vai, você vai recebendo desse jeito, com o atual, o equipamento. Ele vem a sonda de 2 MHz. Você vai conectar a sonda aqui. Vamos ligar o equipamento? Olha só, tô ligado o equipamento aqui. E olha só, o batimento cardíaco do seu bebê é aqui. Ele tem liga e desliga do visor. Aqui você consegue fazer a média de 3 medições de batimento cardíaco. Adquira esse e outros produtos no nosso site. E aí Legenda Adriana Zanotto